Minha família me avisou que eu estava namorando uma interesseira, e eu os ignorei. Dez anos depois, vejo que eles estavam certos. Eu agora tenho 35 anos, conheci minha esposa, Anabelle agora com 34 anos, quando estávamos na faculdade. Minha família era de classe média baixa e eu estava lutando para garantir que os empréstimos estudantis não me sufocassem na pós-graduação. No começo, tudo parecia ótimo. Ela foi realmente minha rocha em alguns momentos realmente difíceis. Eu luto com ansiedade e depressão, bem como com a síndrome do impostor. Ela também teve suas próprias lutas. Achei que nos encaixávamos bem. Meus pais e minha irmã sempre me disseram que, embora ela parecesse legal o suficiente, algo estava errado. Isso só aumentou quando Anabelle largou a faculdade e compartilhou seus planos de se tornar uma dona de casa um dia, então ela não precisava de um diploma. Naquela época, não havia garantia de que eu teria um emprego bem remunerado, mas também não me importava que ela ficasse em casa com nossos futuros filhos. Então, recebi uma oferta para o emprego dos meus sonhos. Seis dígitos por ano, carro da empresa, viagens, trabalho. Eles também pagariam para eu obter meu mestrado, algo que parecia fora de alcance, considerando que eu estava me afogando em dívidas de empréstimos estudantis. Eu poderia finalmente sair da casa dos meus pais e comprar uma para mim. Usei parte do meu bônus de contrato para comprar um anel de noivado para Anabelle. Como comecei a namorar com ela antes do dinheiro, nunca imaginei que ela estivesse comigo por outra coisa. Ela me amou quando eu era um estudante universitário falido. Tínhamos planejado nosso futuro naquela época. Como foi diferente? Minha família tentou apontar as bandeiras vermelhas. Anabelle planejou um casamento caro e exagerado. Ela queria a maior casa que pudesse encontrar. Meu bônus de contrato foi drenado rapidamente e eu estava preocupado em não economizar o suficiente. Eu constantemente dizia a ela para ir devagar, não precisamos do melhor de tudo. E ela economizava por algum tempo. Então começava a exagerar novamente. Tivemos dois filhos juntos, que agora tem oito e quatro anos. Os grandes gastos pioraram quando eles apareceram. Mas, novamente, eu estava bem com isso. Eu estava ganhando um bom dinheiro, nós podíamos pagar. Anabelle cresceu em uma situação semelhante à minha, então imaginei que ela só queria mimar as crianças. Então, fui demitido do meu trabalho. Não foi do nada. A área em que estou começou lentamente a diminuir ao longo dos anos. Fiquei o máximo que pude, mas neste momento a empresa está falindo. Anabelle ficou preocupada quando contei a notícia, mas informei a ela que tínhamos nossas economias, ficaríamos bem até que eu encontrasse trabalho novamente. Fui contratado em uma nova empresa em um processo semelhante, mas diferente, em um mês. O lado ruim? Estou ganhando significativamente menos. É o suficiente para viver. Podemos ficar em nossa casa. Mas, as coisas precisam mudar. Eu disse que nossos filhos não podem mais ir à escola particular. Não podemos fazer várias viagens luxuosas por ano. Chega de gastos desnecessários. Ela não estava feliz, mas novamente, eu dei graça a ela. Era um grande ajuste, até para mim. Apenas dois meses depois de começar no meu novo emprego, Anabelle veio até mim e disse, acho que não consigo mais fazer isso. Fui pego de surpresa e tivemos várias discussões, que resultaram em ela levar as crianças para ficar com a mãe enquanto dávamos um tempo. Eu já sabia que nosso casamento havia acabado, ninguém saia ileso de um tempo. Claro, algumas semanas depois de se mudar, ela me disse que queria o divórcio. Ela alegou que tínhamos nos distanciado. Disse que trabalhei muitas horas no meu último emprego e nunca estava por perto. Embora seja verdade, trabalhei muito, estava em casa todas as noites para jantar. Passamos o fim de semana inteiro juntos. Eu viajava muito, mas ela sempre me acompanhava, até nosso filho mais velho começar o ensino fundamental. Ela nunca reclamou de nada. Na verdade, uma vez eu disse que estava cansado de trabalhar uma longa semana, e me senti culpado por ela estar sozinha em casa com dois filhos. Mas ela me garantiu que estava feliz. Perguntei a ela várias vezes se era sobre eu ganhar menos. Ela negou de cima a baixo. Ela casou comigo muito jovem e precisava conhecer o que tinha fora do casamento. Ela me culpou por tudo. Ingenuamente, eu disse a mim mesmo que isso era o que acontecia quando você se casava com a namorada da faculdade. Você se distancia, e eu não queria acreditar que todo o meu casamento tinha sido uma mentira. Dentro de duas semanas após o pedido de divórcio, ela estava com alguém novo. A nova realidade desabou em minha cabeça. Ela tentou fingir que eles se conheceram por acaso, mas eles se mudaram rápido. Ela estava indo morar com ele dentro de três meses. Eles ficaram noivos antes mesmo de nosso divórcio ser finalizado. Esse cara é um cirurgião, ele ganha seis dígitos por ano. Não sei se a traição começou quando fui demitido ou antes. Suponho que não importa. Estamos divorciados agora. Devido a minha agenda, só vejo meus filhos todo fim de semana e odeio isso. Lamento não ter feito a Anabelle assinar um acordo pré-nupcial, pois ela ficou com metade de tudo. Minha família está ciente de que ela se mudou e sei que eles têm suas suspeitas, mas nunca falamos sobre isso. Nos três anos desde o divórcio, eles nunca disseram eu avisei, embora eu mereça. Passei de amar a Anabelle e a odiá-la. Amo muito meus filhos, mas odeio ter perdido dez anos com uma mulher que só me queria pelo meu dinheiro. Eu deveria ter economizado muito mais, mas ela desperdiçou tudo em lixo inútil quando nos casamos ou ficou com a metade no divórcio. Meu Deus, eu odeio ela. O que você achou desse relato? Deixe sua opinião nos comentários e me siga para acompanhar novas histórias.